Bom, gente, vou mostrar pra vocês aqui como eu finalizei o bico de acabamento nesse tapetinho, onde eu fiz aqui, ó, a última carreira na cor cru, um, dois, três leques e um grupinho de três pontos altos, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo rapidinho. Então, essa última carreira do cru, eu finalizei assim, ó, três leques e um grupinho de três pontos altos. Por quê? Porque na medida que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo se vai emborcando ou se vai embabadando. Então, a gente vai ou colocando mais ponto ou vai retirando ponto. Então, a gente vai fazendo, tá? E aí, você vai também usando aí a sua criatividade, né? Permitindo aí que a tua mente brilhante faça um tapete lindo e usando os pontos necessários, tá bom? Então, é isso aqui, ó, eu peguei essa sobrinha do barroco. Gente, deixa eu pegar a cor direito aqui. A cor não, o nome do fio, peraí. Eu acho que eu falei errado da outra vez passada. E eu quero falar a cor direito pra vocês. Ah, não, eu falei certo, né? Eu disse que era barroco max color brilho e depois eu fiquei pensando se eu tinha falado certo. E realmente eu falei certo. Barroco max color brilho, né? No caso, essa daqui é a cor Kaki 7727. E a que eu estou usando é a cor... Eu acho que é a cor tabaco. Não sei direito. Eu tenho que ver, tá bom? É uma sobra, né? Eu já joguei até fora o papel. Então, vamos lá. Ó. Aí, o que que eu fiz? Quando eu finalizei a última carreira do cru, eu fiz aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. O ponto baixo eu coloquei dentro do leque. E quando não tem leque, eu coloquei no ponto do meio do grupinho, ó. Tá? E aí, eu vim fazendo... Esse acabamento. Eu deveria ter começado com um ponto baixo. Mas, na próxima, quando eu for fazer o passo a passo, eu vou começar com um ponto baixo. Pra ficar bem melhor a compreensão aí do nosso passo a passo. Tá? E olha. Aí, eu pego... Faço aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Eu deveria ter começado com um ponto baixo. Mas, eu acabei começando com três correntinhas e quatro pontos altos. E aí, fazendo isso, um grupinho de cinco pontos, eu venho aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Laço. Venho aqui no ponto baixo e eu vou fazer cinco pontos altos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dá pra ver? Tá, né? Eu acho que é porque aqui tá o fundo mais escuro, aí não dá pra ver direito. Ó. Cinco pontos altos dentro do ponto baixo. Eu venho na argolinha e faço um ponto baixo. Laço. Venho de novo no ponto baixo e faço cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Eu venho na argolinha e faço ponto baixo. Laço, venho no ponto baixo e repito tudo de novo. E assim eu fiz a carreira toda, finalizando o bico de acabamento desse tapete. Dessa forma, tá? Cinco pontos altos. Na correntinha, um ponto baixo. Se eu tivesse terminado com o ponto baixo, eu ia só fazer o baixíssimo e pronto. Cortar o fio. Como eu comecei aqui com as três correntinhas, eu vou colocar a minha agulha na terceira correntinha. Eu vou fazer o ponto baixíssimo, fazer mais uma correntinha e cortar meu fio. Só que não, né? Que a gente aprendeu a fazer agora de uma forma bem legal. Bem mais prática, né? E fica bem lindo. Vou cortar aqui o meu fio e essa tesoura só pela misericórdia. E aí, gente, eu puxo, ó, depois do ponto baixo, tá? Venho com a agulha mais fina. Desconsidero as três correntinhas, pego as duas alcinhas do ponto seguinte. E vou puxar aqui pra trás a minha alcinha. Ó, no ponto baixo de trás pra frente, eu vou puxar aqui a minha alcinha, novamente aqui pra trás. Pronto. E aí, é só fazer o arremate, né, gente? Deixa eu virar assim, que aí fica melhor. E aí, eu vou fazer o arremate. Como eu sei que aqui tem um ponto baixo, eu vou aqui na primeira alcinha do ponto baixo, ó. Aí, eu vou dividir daquele jeito que eu ensinei pra vocês aí no vídeo do suplá. Como tem o fio dourado, vai desenrolando assim, ó. Pronto. Desfaz aqui o fiozinho dourado pra poder você... Separar os fios. Aí, coloca o fiozinho junto com três perninhas. Traz pra cá. Coloca um lado com o dourado e vai fazer os três nozinhos. Pode fazer um de cada vez ou daquele jeito que eu falei pra vocês. Duas vezes e mais um bem apertadinho. Daí, só é esconder o fio. Quem gosta de trabalhar com cola pra dar uma... Uma segurança maior, né? Eu não uso cola, não, tá, gente? Eu só faço arremate mesmo e pronto. Ó. Aí, eu puxo. Descendo pra cá. Como o fio é escuro, pra vocês não dá muito de ver, mas... Ô, meu Deus, falei errado, né, gente? Não dá muito pra ver. Mas... Vocês já entenderam, né? Que eu expliquei direitinho no vídeo passado. E... Tá pronto. Olha como fica lindo. E ficou, assim, bem lindo com esse... Com esse dourado, né, gente? Com esse marrom dourado aí. Ficou bem lindo. Lindo e lindo e lindo e lindo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.